Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Gostou lá da nossa entrevista no canal Fatos Maçônicos? Espero que nosso querido irmão Luiz Miller tenha conseguido atingir os seus objetivos e que quem assistiu a entrevista tenha aproveitado alguma coisa que tenha, enfim, te dou algum proveito com a nossa conversa sobre o rito moderno. Bom, o vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema que você que pesquisa sobre maçonaria na internet, com certeza você deve estar bastante já habituado a cruzar com pessoas que se dizem ex-maçons. Então, o sujeito se diz ex-maçom, vai lá na igreja, faz um testemunho, e diz que na maçonaria o obrigaram a tomar sangue de bode, que na maçonaria o obrigaram a oferecer um filho, que na maçonaria se oferecem vítimas humanas, que na maçonaria se faz pacto com Satanás e tudo mais, e o sujeito se apresenta como ex-maçom, ex-grau 33, ex-isso, ex-aquilo, ex-aquilo outro. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essas figuras. Figuras essas que, se você buscar nos comentários dos nossos vídeos, dos vídeos dos canais de pesquisadores maçônicos, o meu próprio canal, o canal Ritos e Rituais, o canal do nosso irmão querido Luiz Miller, lá o Fatos Maçônicos, o Maçonaria Tupiniquim, enfim, canais de maçons verdadeiramente dedicados à pesquisa, a apresentar a maçonaria e o esoterismo de forma geral, de uma maneira séria, de uma maneira embasada, em pesquisa e tudo mais, você vai ver que sempre aparecem lá nos comentários indivíduos que se dizem ex-maçons, ex-grau 33, ex-satanista, ex-isso, ex-aquilo, e dão seus testemunhos sobre o que é a maçonaria. Então nós vamos hoje falar um pouquinho sobre o teor desses testemunhos, e, enfim, quais são os verdadeiros interesses por trás desse tipo de texto ou de fala, porque às vezes você encontra nas igrejas, em vídeos de igrejas e tudo mais, ah, o testemunho do ex-maçom, o testemunho do ex-bruxo, o testemunho de não sei quem, testemunho de não sei o que lá, e as pessoas, muitas vezes, sem informação, incautas, acabam acreditando nessas pessoas, e, de certa forma, trazendo a essas pessoas as vantagens ou os benefícios que essas pessoas querem com esse tipo de apresentação sensacionalista e falsa. Então, já vamos dizer a princípio. Bom, às vezes você vê, por exemplo, um indivíduo que diz assim, Ah, eu fui grão-mestre da maçonaria do grau 33, né? Eu fui do tal rito e depois eu fui para o outro rito, porque eu sabia muito, e aí eu fui transferido para um outro rito, mais esotérico, mais isso, mais aquilo. Não, porque eu era bruxo, e aí na maçonaria eu descobri lá mais umas coisas da bruxaria, eu aprendi mais coisas, nós fizemos pacto, nós fizemos transfusão de sangue e tudo mais, e blá, 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 blá. A primeira coisa que você tem que prestar atenção é o seguinte, para quem, de fato, foi iniciada a maçonaria, para quem, de fato, está na maçonaria, para quem, de fato, conhece a maçonaria, com o mínimo de seriedade, esse tipo de testemunho, esse tipo de fala, demonstra, simplesmente, um profundo desconhecimento e um papel extremamente lamentável e ridículo, porque qualquer maçom do grau 1 sabe, por exemplo, que não existe ser grão-mestre pelo fato de ser grau 33, uma vez que grão-mestre é um cargo administrativo, é o presidente de uma instituição maçônica, e esse título de grão-mestre é dado aos presidentes de instituições maçônicas, que são chamados de potências simbólicas, ou seja, potências que só cuidam dos três primeiros graus, grau 1, 2 e 3. Ou seja, qualquer mestre maçom que tenha sete anos como mestre, pode ser candidato a grão-mestre de uma potência simbólica, sem nunca ter pisado em uma loja de graus superiores, que no Rio Escocês chama loja de perfeição, ou seja, sou maçom grau 33, grão-mestre, você é mentiroso, você não é nem uma coisa nem outra, você nunca pisou numa instituição maçônica, e você não tem a mínima noção do que você está falando. Ah, a maçonaria faz a transfusão de sangue, de bode, blá, 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 blá. É mesmo, faz. Então, mostra pra gente onde estão acondicionados esses animais onde se fazem as transfusões de sangue, mostra pra gente onde você achou esses instrumentos para se fazer a transfusão de sangue, onde que os maçons compram esses animais para fazer essa transfusão de sangue, e mostra pra gente também nos nossos próprios rituais, já que você tem acesso aos nossos segredos, mostra nos nossos rituais em qual página, em qual grau se encontram essas transfusões de sangue. Mostra pra gente nos nossos rituais onde é que estão os pactos, porque assim, os rituais maçônicos, eles estão disponíveis há muito tempo, há mais de século. Então, se você, pastor, que ataca a maçonaria, que diz que conhece muito bem os segredos, muito provavelmente você não vai ter nenhuma dificuldade em achar na internet, em francês, em inglês, etc, etc, os nossos rituais. Então, você vai lá, traduza, indique pra nós a página onde está esse pacto, onde que nós fazemos a transfusão de sangue com o bode, onde que está nas nossas leis maçônicas, onde estão nos nossos rituais, essa oferta dos filhos, onde, em qual ritual, em qual grau está lá a adoração do bode, onde aparece o bode, aliás, nos graus dos diversos ritos, por favor, nos mostre, né, é, faça essa, esse serviço para nós maçons enganados, maçons que não sabemos de nada, mostre pra nós onde que estão essas, essas fantásticas revelações, né, de, que você tem ciência e de que nós mesmos que estamos militando na maçonaria há décadas, nós não conhecemos esses, esses segredos, esses pactos, né, esses sacrifícios animais, eu, por exemplo, não tenho filhos, né, então pra mim seria realmente muito curioso oferecer um filho pra entrar na maçonaria, e eu também sou vegetariano, então eu não como carne de animais e nem muito menos sangue, né, eu não como nenhum tipo de animal, e como é que eu tomaria sangue de bode ou comeria sangue de bode, e tem muitos maçons que são vegetarianos também, né, então, essas coisas, né, quando você escuta esse tipo de testemunho, né, esse tipo de fala caluniosa, né, fala difamatória em relação à maçonaria e o sujeito se apresenta como, ah, não, porque eu era grau 33, grão-mestre do grau 33, você já pode saber que é mentira, né, isso é uma mentira, é uma mentira suja, uma mentira mal contada, né, o sujeito podia pelo menos pesquisar um pouquinho mais para mentir melhor, né, mas eles não se dão sequer a esse trabalho porque tem, digamos assim, uma certa uma certa confiança na ignorância das pessoas da plateia que escuta, né, é, a outra coisa, né, eu sou, eu sou grau 33 em três ritos diferentes e nunca fui grau-mestre da potência simbólica, né, aliás, eu nunca tive nenhum cargo administrativo dentro de potência simbólica, meu cargo administrativo foi ser venerável mestre de loja durante quatro mandatos e depois fui orador durante cinco mandatos, né, esses foram os meus cargos em potência simbólica, agora, grão-mestre, grande secretário, delegado, nunca fui em potência simbólica nenhuma, né, e sou grau 33 em três ritos diferentes e tenho o último grau de praticamente todos os ritos praticados no Brasil, né, curioso, né, eu não vi nada disso, eu não, eu não cheguei ao grau 33 e virei grão-mestre, né, eu não sou grão-mestre, como o Hugo diz assim, não, meu, meu, é, amigo, ele era grão-mestre venerável de loja, né, escuta, ele era grão-mestre e ele era venerável de loja, né, ou seja, essas pessoas, elas não têm ideia do que elas estão falando, né, elas simplesmente não conhecem nada da estrutura da maçonaria, né, nunca pisaram num templo maçônico, se pisaram foram numa palestra aberta, numa palestra pública, mas se colocam como ex-maçons, então, quando você encontrar um ex-maçom do grau 33, que foi salvo pelo Senhor Jesus, né, pergunta pra ele, onde foi o consistório, onde era o consistório dele, né, qual era a loja simbólica dele, qual a potência maçônica simbólica a qual ele pertencia, qual era o rito que ele praticava, qual era a potência filosófica a qual ele pertencia, qual rito ele praticava, quantos graus tem esse rito, será que ele pode te mostrar um documento de identificação que diga que ele era grau 33, será que ele pode mostrar pra você a patente do grau 33 dele, sim, porque quem atinge o grau 33 recebe um documento chamado patente, será que esses pastores podem mostrar a patente do grau 33, será que esses pastores podem nos fazer a gentileza de mostrar o número de cadastro deles nas suas respectivas potências as quais eles afirmam que pertenciam, então, quando você encontrar alguém que diga isso, pergunte, diga qual era o seu número de cadastro, qual potência você pertencia, quem era o presidente da potência, o grão mestre, o soberano comendador, o soberano grande inspetor geral, enfim, o ilustre grão mestre, o ilustre comandante, o grão prior, quem era o presidente da potência a qual você pertencia, qual é o seu número de cadastro, quando você colou o seu grau 33, onde foi a sessão do Supremo Conselho, a qual consistório você pertencia, a qual oficina de kadosh você pertencia, a qual capítulo você pertencia, a qual loja de perfeição você pertencia, a qual loja simbólica você pertencia, qual era seu cadastro na potência simbólica, pergunte isso, e se eles responderem, peça um documento de identificação, peça a patente do grau 33, peça a patente dos graus que essas pessoas colaram, e você terá uma bela surpresa, porque nada disso existe, porque essas pessoas mentem, essas pessoas se aproveitam do nome maçonaria e do mito construído em torno da instituição, para se destacarem nas suas igrejas, para fazerem vídeos sensacionalistas, para espalharem histórias mentirosas, para venderem livros mentirosos, e infelizmente as pessoas muitas vezes acreditam, por inocência, por ignorância, por boa fé, porque tem muita gente que está na igreja, ou numa igreja qualquer e acha que necessariamente os homens que estão lá na frente pregando são pessoas necessariamente honestas, sendo que na verdade muitas vezes essas pessoas elas só querem arrancar dinheiro, elas querem aproveitar a boa fé das pessoas, elas querem arrebanhar número de fiéis para suas igrejas, elas querem vender curas que não são curas reais, elas querem vender soluções para a vida dessas pessoas que não são soluções reais, elas querem atribuir culpas que essas pessoas sentem ao diabo, ao demônio, etc. E tudo isso é lucrativo porque muitas pessoas gostam da ideia de que algum ser, alguma entidade tenha responsabilidade sobre as próprias ações da pessoa e não a própria pessoa. Então, o sujeito é alcoólatra, o sujeito bate na mulher, o sujeito bate nos filhos, o sujeito trai a mulher. Por quê? Porque ele é irresponsável, porque ele é uma pessoa sem moral, porque ele é uma pessoa que não tem verdadeira responsabilidade e verdadeiro amor pela própria família. É uma pessoa que não assume as consequências das suas próprias atitudes. E aí, o que ele diz? Foi o demônio, foi o diabo, foi Satanás, foi o encosto, etc, etc, etc. Por quê? Porque é mais fácil atribuir ao diabo, a Satanás, ou seja, a qual entidade você quiser, as responsabilidades sobre as nossas próprias atitudes. Você já percebeu que o inferno desse pessoal só tem entidades de ascendência afro-brasileira? Nunca aparece um demônio cananeu, um demônio mesopotâmio, um demônio lá da Babilônia, etc. São sempre aquelas figuras dos cultos afro-brasileiros. É curioso, um inferno bastante regionalizado. Então, o nosso recado, para você que às vezes escuta essas pessoas, é, tome muito cuidado e pergunte. Faça essas perguntas. Se o sujeito é realmente ex-maçom, faça essas perguntas. faça o que ele não está dizendo que é, então que prove, que diga que é, que prove, que mostre os documentos, que apresente os números de cadastro, que apresente os diplomas, que apresente tudo mais. E essas pessoas nem sabem que isso existe. E, qualquer, desculpe, eu ter, mas qualquer idiota que se coloca na frente de uma câmera ou num púlpito ou num púlpito e começa a dizer essas coisas a uma multidão de pessoas que acreditam. Acreditam sem o mínimo critério. Agora, como, para encerrar aqui a nossa mensagem em relação a isso, eu gostaria de convidar você a pegar a sua Bíblia, já que nós estamos falando de cristianismo, de igrejas, etc. Convido você a pegar a sua Bíblia para ver o que a Bíblia diz sobre as pessoas mentirosas. O que a Bíblia diz sobre as pessoas que vivem mentindo e difamando as outras. Porque isso que essas pessoas fazem é mentira. É difamar as outras. É caluniar, é atribuir crimes às outras pessoas. Que além de ser crime no nosso código penal, também é condenado pela Bíblia. Então, essas pessoas são religiosas, sinceramente? Quem mente descaradamente em relação aos outros é religioso de verdade? Quem propaga mentiras é religioso de verdade? Quem vive de mentir e de enganar, quem quer se promover à custa de enganar a uma multidão de pessoas é religioso de verdade? Está fazendo a vontade de Deus? Vamos ver o que diz a Bíblia? Então, lá no Salmo 5, versículo 6, diz o seguinte, Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e ao fraudulento. Salmo 101, versículo 7, Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude. O que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Salmo 119, no versículo 163, diz o seguinte, Tavi diz a respeito de si mesmo, Abomino e detesto a mentira, porém amo a tua lei. Veja bem, está dizendo na Bíblia que Deus destrói os que proferem mentiras. Deus dizendo que não há de ficar em minha casa o que usa de fraude. O que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. São essas pessoas que você diz ou que você acredita que são pastores? Pessoas que vão conduzir as outras ao aprisco do Senhor? É isso? Lá no livro de provérbios capítulo 13, versículo 5, diz o seguinte, o justo aborrece a palavra de mentira, mas o perverso faz vergonha e se desonra. Ou seja, o justo ele se aborrece em mentir. Ele não gosta, ele não se sente bem em mentir, e ele não mente, justamente por isso ele é justo. Em provérbios 19, versículo 5, diz o seguinte, a falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras não escapa. lá no novo testamento, em Colossenses capítulo 3, versículo 9, diz o seguinte, não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Não mentais. Em Tiago capítulo 3, versículo 14, diz o seguinte, se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. E, por fim, para finalizar esse vídeo, que já está ficando longo, eu vou encerrar com a quem essas pessoas realmente servem. Se esses são verdadeiros pastores, se são verdadeiros cristãos, as pessoas que mentem em relação ao próprio passado, para fazer um testemunho mais sensacionalista. lá no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 44, diz o seguinte, Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, quem faz esse tipo de testemunho falso e mentiroso, você escutou aqui no Evangelho de João a quem serve, quem é o pai da mentira, e não somos nós os maçons. Então, pense muito bem, tome muito cuidado com os lobos vestidos em pele de ovelha, com aqueles que se dizem pastores quando na verdade servem ao pai da mentira e por isso mentem tanto. Bom, se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal, toque aí no sininho para receber as notificações, eu vou deixar na descrição os links para os meus mais recentes livros, que são e-books, estão lá à venda na Hotmart, e espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!